Cadê o avião azul? Se você não amarrar o sapato, não vai gritar, filho! Garoto burro! Blu rio... Briga rio... Blu rio... Machado o avião azul? Briga rio... Ih, até chá! Ih, cara, é fodeu, hein? Facilita um pouco sua vida, vai. Ah, pelo menos vai comprar as coisas, pô. Tchau, 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 tchau.